Fala aí meus querido, como que cês tão? Cês tão bom Zé? E o domingo de vocês, tá bom? Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Como vocês sabem, no último vídeo eu dei uma tiltada, falei mano, não vou mais jogar skill, não aguento mais. E a gente sabe que quem joga skill são vários fatores que o tilt a gente, é lag, é steamer, é spammer, muita coisa né mano. Aí bastante gente comentou né, mas Madara, por que você não joga meio no skill? A gente sabe que meio no skill não existe, ou você joga skill ou você joga no skill. Mas eles falaram pra mim dar uma bufadinha na build, não precisa tipo jogar totalmente no skill, entendeu? Mas dá aquela intercalada, exemplo, colocar um God Yuma na build e tirar a sua guitarra, exemplo. Já vai dar uma intercalada, você não precisa jogar totalmente skill né, vamos dizer assim. Vou começar a jogar com as builds mais assim, vamos ver como que a gente vai se sair né mano. Eu estou aqui com a buildzinha de hoje, vocês já sabem que build é essa né, uma buildzinha básica pra você estar treinando aí. Essa build ela é até boa pra quem tá começando no PVP skill, porque você vai utilizar o asso do rifle. E o estilo de luta mais quebrado aqui vai ser o God Yuma mesmo. O God Yuma ele é bem quebrado tá rapaziada. Então sim, bora lá galera, bora caçar aquele boltzinho, eu tô com atualmente 9.6 milhões de bolt. Ah, e lembrando né rapaziada, pô se você não segue nós lá no Insta, segue lá nós, estamos com a meta de bater 5 mil seguidores lá no Instagram. E quando bater esses 5 mil seguidores, vou estar sorteando 5 Dark Blades mano. Então se eu fosse o C, não perdi a chance de participar, tamo junto, é nóis. Será que esse carinha vai querer o PVP mano? É engraçado né mano, porque exemplo, tem cara assim que tá procurando PVP, aí a gente chama e eles ficam assim, tá ligado ó. Na frente da mansão, paradão, tá ligado? Isso acontece com bastante frequência com vocês mano, tipo, aí eles ficam jogando skill. Isso acontece bastante, os caras ficam jogando skill, mas não vai PVP ó. Aí, ó, pode ter certeza galera, pode ter certeza mano, esse cara ele tá ali ó. Quando a gente achar um PVP ele vai aparecer pra atrapalhar mano, pode ter certeza. Pode ter certeza, ele vai atrapalhar aí algum PVP. O cara não quer ir PVP rapaziada? Oxi. Eu não entendi porque ele não quer ir PVP. Eu não entendi, ele falou só me mate. Ah, se ele tá entregando o Bolt né rapaziada? Quem sou eu pra recusar né? Quem sou eu pra recusar né meus cria? Ele me entregou 3 barra 3 pra ir PVP, eu não entendi galera. Bora lá então. Nossa, eu tô com o hacke ativo, eu tô com o hacke ativo. Será que eu errei mesmo? Tá. GG Oxe Eu não entendi nada Esse cara ele tá falando é russo galera Tem um maluquinho ali Que tá farmando Vamos pegar ele pra ver Levamos o balte dele Rapaz o carinha ali tava paradão né Por que não né galera Por que não Simbora lá um pvpzinho com a lenda aqui rapaziada Deixa eu ver Opa Demos um daninho Ai Será que eu tomei Ele chupou eu Uh Quase mano GG Tchau Tchau Pô, mas os caras Tem que tirar pvp Não Rapaz Rapaz Eu não acerto um clique Véi Bora um pvpzinho com ele rapaz Bora lá rapaziada Mano, eu tô um tempão sem jogar Sem jogar blocos, mano Oxi Deixa eu ver Vamos vim pra cá Pra os caras não atrapalhar nosso pvp Ali não tinha como eu escapar, tá ligado Será que eu acertei o x? Acho que o x eu não acertei não, viu Uh, quase hein rapaziada Se quebra a hackeia ali Nossa, eu me matei Na real não era nem pra mim ter jogado o c do godilma Era pra mim ter jogado o x É porque lagou, mano E demorou pra me ver Que tipo, que ele tava esquivando Que se não teria visto antes, tá ligado? Vamos lá Deixa eu ver o hacke Ó, o cara tá atrapalhando ali Ou não Só impressão minha Cadê o maluco? Ó, eu não tinha visto ele É, deu pra dar um daninho ali Precisa dar uma licencinha aí, meu cabrunco Ainda bem que eu joguei o Aquele ali Ah não, véi Pô, mano O cara tá atrapalhando, leque Eu acho que o maluquinho ali Ia me matar, viu E GG Mano, eu acho que o maluquinho Iria me matar ali, viu Galera Porque, mano Aquele combo de ciborgue Que ele mandou com o gravity Cane e Godilma É, não tem como escapar, tá ligado? Se eu não morresse ali Eu ia sair com muita Muito pouca vida, né, mano Bora lá Tá, demos um daninho E GG, levamos Rapaz, o dano que o Godilma Com a Shisui ali liberou Foi no limite, galera No limite Bora um PVP com esse Ice, rapaziada Simbora Ai Quase morri ali, viu Se ele tivesse congelado nós ali, mano Ah, vai ser difícil de pegar ele Ele também é Mink Vai ser difícil de pegar o Mink Mas tá ligado, né Que quando pega é HK Vamos ver Ó, que nem Vocês podem ver Que é difícil de pegar Mink, rapaziada Mas se a gente pegar ele Em um combo fixo, filho Oxe Ele tá lagado Ou eu que tô lagado? Eu acho que é nós dois, viu Bora lá PVPzinho com a lenda aqui A lenda do Free Fire A lenda do Free Fire, galera Eita Olha, acertou nós Zera Nossa, será que eu acertei o grudado? E GG Mano, por incrível que pareça Não tô conseguindo dar HK nesse carinha não, galera Não tô conseguindo não, mano Na real, não consegui dar HK em ninguém hoje com a Chisui É que eu tô voltando agora a jogar Block Street Acho que eu fiquei quase 3 dias, mano Sem jogar Acertamos um clique E GG, mano É, galera Ele tá meio lagado, mano Dá pra ver que o Godilma ali nem repulsão deu nele O cara tá lagado Vamos entrar no meio do PVP deles Se algum tiver morrendo já Tá, matei um Nossa, morri Nossa, furacão salvou Salvou não Salvou não Ah, não tinha como, véi Eu não vou culpar Eu não vou falar nada também Porque eu que atrapalhei o PVP dos caras, né, mano Mas é isso Vamos lá Tá, consegui dar um daninho Mas eu consigo derrotar ele, rapaziada Nossa, mano A Anjo pegou mesmo ele no Electric Cloud A Anjo dele acabou Tá, levei um Aqui, ó Dá pra me ativar a raça Agora eu não cometo mais o mesmo erro Calma aí Calma aí E levamos GG, cara Agora eu não vou cometer mais o mesmo erro, né, galera De tentar combar Eu morri ali Porque o erro que eu cometi, mano Foi tentar combar ele grudado Entendeu? Cês viram ali que depois que eu joguei o C do Godilma Eu vacilei, cara Eu vacilei, mano Nossa Me matei Uh Ainda bem que ele é lento, véi Senão tava ferrado Ô, louco Agora não tem como Agora não tem como Opa E tem mais uns pessoal aqui Tirando o PVP, né Nossa Eu acertei o Anjo Caraca, mano Deixei os dois miados Tá bom Os dois tá miado Ah, mano Ah, mano Mano A Anjo é muito quebrada, cara Não dá, véi Mano Tipo assim Cê começa Cê fica com o hack do rei Cê toma um hack do rei ali Não dá pra sair do combo do cara, mano Que merda Isso que é o Mano Por que é tão quebrada assim, véi Vou tomar Vou cair no gelo, véi Ai Calma aí Mano É impossível sair do combo de Combo de Ice com Anjo, véi Mas o cara da Anjo tá morrendo, viu Eu acho que se eu mesmo grudar nele Eu mato ele Olha isso, mano Ah, não Eu me Eu joguei o C Não era o C Sai Sai Não era pra jogar o C, mano Não era pra jogar o C, cara Era pra jogar o X Mano Eu já cliquei errado Será que eu acertei um clique? Morre pro clique Boa Morreu pro clique Senão o cara ia acabar papando ali, véi Tá, levamos Ainda bem que o cara esqueceu de ativar a hack E demos 3 barra 3 Aê 9.9 não É que nós também perdeu muito Muito bote A gente perdeu acho que 90k, mano Pô, véi A gente Mano, a gente só morreu as duas vezes pro Ice A primeira a gente vacilou Porque a gente foi tentar combar ele na curta distância E a segunda vez é porque não teve jeito Ele era um Um anjo, né, mano Aí o bagulho da combi infinito Não tem como sair, né Vamos ver se eu acerto Ah Só faltava esse Agora vamos pegar a frutinha, né, mano Ver onde que spawnou Eu acho que spawnou aqui Spawnou aqui, real Nossa, ligar esse ventilador, rapaziada Que aqui tá um frio, mano Vocês não tão ligado como tá frio, véi Tem que ligar o ventilador que tá muito frio Ah, uma bomba, cara Pô, véi Ô, nós Nós jogamos lá o que surgiu o dia inteiro aqui, pô Nem pra ser Ô, eu não quero pedir muito, sabe Eu não gosto de Eu não sou um carapidão Não quero pedir muito Mas uma kitsune, né Só uma kitsune, pô Acho que não faz mal a ninguém, né, rapaziada Fala aí, mano Vocês não acham que deveria vir kitsune no notificador de fruta? Papé aqui, mano Mano Mano, papé aqui, rapaziada Rapaz Será que ele vai em PVP? Ô, mano Mano, vou matar esse Buda no click Ele é um Buda clicker Mas eu vou matar ele no click, mano É, mas acho que não vai dar tão certo assim não Pra me matar ele no click Mas eu não vou deixar ele Não vou deixar ele ativar hack não, viu Levamos Rapaz Deu lua azul, mano Eita Ah Scripter Coisa boa, né Mano Scripter safado, velho O cara tá de script, mano Teleportando Ah, não Ô, louco Que isso, Buda É o esquivas Rapaz Mano Deixa os caras virem retão de boca Tá Tá, levamos o Buda Ah, mano Qual foi? Pô, é a terceira Acho que o Buda já deu até 3 barra 3 nesse cara, mano O Buda já deu 3 barra 3 no carinha que eu ia tava matando toda hora Bom, o Buda já deu 3 barra 3 no carinha que eu ia lá Ac Anthony Se stick Cê É Cê Dei 3 barra 3 no Buda Matei o outro Um tal de Sharkzinho Mas galerinha, vou finalizando o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, meu mano Então é isso, hoje caçamos Boltzinho aí com a build Meio NoeSkill, que na realidade não existe, né mano Essa vídeo tá mais pra NoeSkill do que Skill Mas é aquilo, né galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Tamo junto, é nóis Boa semana pra vocês, falhou Fui